Eu não sei fazer isso! Me ajuda! Não! Então eu vou contar tudo pra minha mãe! Ai Jaqueline! E a tua mãe vai fazer o que? Vai me bater? Vai socar meu cachorro? Botar fogo na minha casa? Mas me ajuda! Então fica quieta! Não, não é só! Fala que você não sabe! Eu não sei adinção! Adinção! Adinção, né? Então ó! Você tem uma berinjela! Ganhou mais uma! Quantas berinjelas você pica? Eu nem gosto de berinjela! Então faz assim! Você tem um olho roxo! Eu soco teu outro olho! Com quantos olhos roxos você vai ficar? Eu nem tenho um olho roxo! Agora você tem! Isso que é tédio! Toma aqui o brinquedo pro céu! Minha querida! Eu não brinco mais com isso aí! O que você faz da vida então? Eu mexo com o meu tablet! É? Você joga pó? Eu falo com o meu namorado! Ah! Namorado! É namorado! Sei! É verdade! Ele me mandou uma carta inscrita Se eu queria namorar com ele sim ou não! E eu marquei que sim! Nossa! O negócio é sério né? Claro que é! A gente até anda de mão dada no recreio! Ai que bobeira! Você tá com inveja né? Tô! Nossa! Mulher de inveja! Problema é teu! Ele já até me deu um desenho? É! Que bosta! Bosta! Eu sei que é cor da salteira! E ninguém te quer! Ah menina vai comer slime! Nossa! Gente! Você vai muito linda tomar vacina! Mas eu não posso falar que a vacina não vai né? Castaways! We are castaways! Aloyve! Ô Jaqueline! Vamo! Tomar sorvete! Ah Jaqueline! Eu sei que vai pagar! Eu vou! Vou pagar! Nossa! Sorveteria! Seria não! Você que não é sorveteria Jaqueline! Você vai tomar vacina! Vamo! O quê?! Você tá louca?! Eu sou não! Ah! Mas você vai sim! Senta aí! Homem dessa lixa ainda perto de mim não! Para de rir sua sonsa! Você não vai me furar não! É só uma picadinha! Não vai doer nada! Então eu tira essa picadinha no teu Jaqueline! É uma picadinha de formiguinha! Não vai doer mesmo! Eu vou colocar uma bandeide bem bonita! Sai fora! Se eu quiser bandeide eu compro! Vai lá furar tua mãe! Jaqueline eu vou dar na tua cara! Fica quieta! Vai ser rapidinho! Ah! Eu sou filha! Barela! Cega! Surda! Muda! Falsicha! Afogada! Nem doer mesmo! Eu quero aquilo ali! Mais volta a gente compra! Não! Eu sei que você não vai comprar nada! Compro! Na volta eu compro! Eu quero agora! Bora! Eu vou comprar na volta! Já falei! Vamos! Pronto! Cê tá indo! Embora! A gente tem que passar a tia pra comprar! Eu disse que na volta a gente comprava! Então! Na volta de Cristo! Sonora! O que é? O que é? Eu quero é doce! Eu também quero! Então eu vou lá pegar o doce dentro do armário! Se você mexer no meu armário eu vou te colocar dentro da minha pedeira! Eu nem caio na minha pedeira! Ihhh! Vai lá pegar o doce dentro! Eu vou te vender menina! Você precisa comer o xeric! Aqui ó! Eu fui te vender menina! O que é?! Você engoliu a semente? EngoleI? Por que? Agora vai crescer uma árvore dentro da tua barriga! Não vai! Vai! Não vai não! Vai sim! Como fugir de casa, escondido da minha mãe que me bateu e de graça? Ai, mano, não sei o que é carregado, velho! Você é estranho, hein, velho? Como assim? Estranho, mano! Olha pra mim, velho! Tipo, sai fora! Velho, tipo, sai fora! Fala direito, sua filha mongoloide! Como assim, velho? Tipo, eu não tô te entendendo! Vai brincando pra tu ver que eu vou chamar os cria pra encostar ela na tua dona! Vai brincando! Você, sua cliente! Você chama a pincha da rua e fala que é teu cria! Eu vou chutar tua cara se você não puder falar direito! Velho! Parou, tio! Mano, parou! Você não tá ligada com quem você tá mexendo, mano? Tá ligada, mano? Tô ligada sim! É com uma menina seria que se acha a popularzinha e fica aí, ó, falando como uma besta afogada! Mano, você não tá ligada mesmo! Você tá mexendo com o bagulho errado, baixinha! É do meu tamanho! Filhote de canguru atropelado! Oi, sua querida! É do meu tamanho! É do meu tamanho, filhote de canguru atropelado! Vocês nunca me deram nenhum ovo de Páscoa! Ah, mas eu já era um cria, não tá? Mas você deve chegar ao de Páscoa, não! E o filho já tá muito sério! Não tem mais férias pra você ficar dando pitaco mais grátis dos outros, não? Engraçado é ela, né? Fazer isso aqui, ele não já tá tão pequenininha, não é? É, comparado ao tamanho da tua zinco tão pequenininha mesmo! Grossa, né? Mas e os namorados de Jaqueline? E o teu senso? Chegou pra ver! Carro pra comer! É paçoca! Oh? Paçoca vem no meio da sua... O Darafim e o Jaqueline tá precisando de terapia, você não acha? O Darafim e o Jaqueline tá precisando de terapia, você não acha? O Darafim e o Jaqueline tá precisando de terapia, você não acha? O Darafim e o Jaqueline tá precisando de terapia, você não acha? Bom dia! O que ela fez dessa vez? Olha, a Jaqueline tá um caso complicado, viu? Que mentira! Sai fora! Jaqueline! É desse jeito! Ela fica dando respostinhas e implicando com os professores! É claro! Eles me irritam e quer que eu fico quieta! Jaqueline fica quieta! O que mais que ela fez? Ela, além de não respeitar os professores, não faz os benefícios exigidos! É óbvio que eu não vou fazer! Eles ficam me falando de Cristóvão Cabral! O que eu tenho a ver com isso? Viu? Só você mesmo pode ver! Ela age sempre dessa forma! Tirando as vezes que ela arrancava páginas do livro dela e falava que o livro dela tava com defeito! Que mentira! Eu só fingi tudo três vezes! Quem disse isso? Meu Deus! Que vergonha! Ah! Você vai acreditar nela! Jaqueline fica quieta! Bom, eu te chamei pra ver se você podia conversar com ela sobre isso pra ela não se prejudicar! Ah! Me prejudicar! Só sobra! O que que você tem a ver com isso? Me deixa quieta! Não! Não! Vai dar sim! Não vou não! Não! Você não vai dar mesmo então? Não! Eu não queria mesmo! Porque lá na minha casa tem 500 vezes um milhão desses daí! É ela! Tá roubando nem dinheiro pra conseguir dinheiro pra comprar salgadinho não! Eu não tô a roubar um 25 não! Porque é um brifinho! Porque eu sou rica! E a minha mãe é dona do... Do... Do Steve's Santos! E da Disney! Dona do Steve's Santos é p***! Não me interessa! Porque eu tenho cinco carros de uma vez! Então por que que você não pega esses carros e vai pra... Pra Disney? Eu vou na hora que eu quiser! Você não manda em mim? Eu tenho certeza de carro nela! Eu te mando lá! Eu vou tentar tudo com a minha mãe!